Centro Turístico Tambaú Shopping Amigaldêncio, Bebetul. Bora ver como é as coisas ali atrás. Aqui dentro, aqui embaixo tem várias lojinhas. Uma coisa legal aqui, o Central de Informações. E aqui tem a distância de João Pessoa até alguns pontos turísticos. Por exemplo, daqui até o Farol do Cabo Branco, 5 quilômetros. De João Pessoa até Campina Grande, terra do maior sanjão do mundo, que aliás vai começar agora dia 29 do 5, 120 quilômetros. Olha só, dá pra ir dançar um forrozão legal lá e voltar. Vale dos Dinossauros, Souza, 427 quilômetros. E o Caminho dos Engenhos no Brejo, 110 quilômetros. Loguinhas aqui, você consegue comprar artesanato, comidas típicas regionais. Mó da praia. Dá pra tomar um cafezinho aqui, comer uma tapioca. Muito bacana aqui o espaço. Saindo aqui de dentro do Centro Turístico, a gente encontra aqui esse Centro de Artesanato de Tambaú, Júlio Rafael. Aqui também é um espaço bastante interessante. Tem muitos artesanatos legais aqui. Tem mais um quiosquezinho ali pra comer uma tapioca. Aqui tem uma rede de hotéis, eu vou passar ali atrás depois. E bora conhecer aqui dentro como que é o Centro de Artesanato Júlio Rafael. todo enfeitado aqui pro São João. Tem várias lojinhas aqui. Você consegue encontrar muitas coisas bacanas aqui, ó. Olha só. Olha só. Aquela coisa linda tem aqui. A partir de quanto a camiseta? Camiseta de algodão colorido, 48. 48, ó. Que legal. Algodão natural. Algodão natural, especialidade aqui do Estado. Não é o atingimento. Vestido branco de Renascença. Aqui você... Vestido branco de Renascença. Vestido branco de Renascença. Blusa. Tudo em renda aqui, ó. Tem toalha de renda. Olha que legal aqui. Tem toalha de beleza, todos os tipos de tecido. A partir de quanto um vestido e um assim de... Esse tipo aqui é 160. 160 reais. Aquela toalha lá de cima é Renascença. Quanto é ela? Aquela é 2 mil reais. Essa aqui do meio? As duas. As duas. 2 mil. É. Mas é tudo bem trabalhado, feita à mão, né? É, porque é manual. É, manual. É uma renda que é muito delicada. Certo. E a senhora mesmo que faz, não? Não, eu tenho a renda. Eu não consigo fazer isso, não. Certo. Aqui tem pano de prato. A partir de quanto paninho de prato? A partir de 10. A partir de 10 reais você encontra coisas lindas aqui. No centro de artesanato Júlio Rafael. Aqui, para botar o lixinho. Que legal. Esse do lixinho é quanto? 15 reais. 15 reais. Olha que bonito. Tem várias lojas com muitas coisas legais aqui. Lindo mesmo. Aqui tem muita coisa. Aqui o pessoal conhece mais o mercado de artesanato, que é o espaço maior lá. Lá são os que são três andares. Você saindo aqui do centro turístico em Júlio Rafael, tem esse outro espaço aqui, o Mercado Público de Tambaú. Aqui vende frutas, vende mangaios, vende carne, rapadura, tudo que você encontra. Aqui tem uma padaria. Bora dar uma voltinha ali pelo mercado. E aqui é o mercado, você encontra chapéu de palha, bolsas, frutas, tudo isso aqui atrás do centro turístico de Tambaú, Cusco e Veira. Olha. Olha. Banana, alho, macaxeira, inhame, coco. Tem de tudo aqui. Quanto é acerola aqui, amigo? Dez. Dez reais uma cubuquinha aqui de acerola. E tem cajá também. Tem aqui essa avenida Rui Carneiro, o finazinho da Rui Carneiro, chegando ali na Praia do Tambaú. Aqui tem doce do sertão, castanha. Aqui embaixo, do lado de fora do centro turístico, tem várias lojinhas aqui. Tem salão, cabeleireiro, tem costureira, tem de tudo aqui. Eco Paraíba, centro público estadual de economia solidária. Eu estou aqui dentro do centro público estadual de economia solidária. Aqui são vários artesãos que se cadastram e participam de uma licitação. E aí, de acordo com o perfil de cada um, quem for, quem entrar na licitação, participa de algumas reuniões e expõe aqui seus produtos. Aqui, cada espaço desse é um artesão diferente, não é isso? Ele vem aqui, deixa o produto, de acordo com o preço que o artesão coloca aí para a sua arte. Uma organização do Governo do Estado, Secretaria do Desenvolvimento Humano. É uma oportunidade do artesão vir aqui e fazer, apresentar o trabalho dele, deixar aqui exposto a venda. Tem vários artesãos, cada um aqui tem a sua marca, o seu DNA, são crochês. São importados para a França, esses, né? Quem é o artesão aqui, o senhor sabe? Até o nome aí, é o... É Rufino. Rufino, olha só. Isso aqui, 40 reais, é a cestinha já completa assim, não? Não, isso aqui é cada produto desse. Ah, 40 reais cada... Isso aí é o quê? Pimenta? Isso aqui é pimenta. Pimenta, que legal. Tem mel. Tem mel. Castanha. Castanha doce. Olha, cada coisa linda, cada peça linda. Tem cajá, tem coco. Cadê o cajá e o coco? Hoje, no momento, só estou tendo cajá. Olha aqui, cada peça linda aqui, ó. Ah, tem a fruta, né? Olha isso. Quanto é cada pacotinho? Cada pacotinho desse custa 5 reais. 5 reais de graça? Para você ver. Porque vem direto do produtor, nem eles deixam aqui. Nossa. Geralmente, tem cajá e tem mais o quê? E coco. Cajá e coco. Hoje, só tem o cajá. Ali são... Ali são pimenta também, tem mel. Ali tem mel, pimenta, doce. Literatura de cordel aqui, 3 reais. Eu confesso que eu sempre passava aqui, mas nunca entrava. Hoje, eu resolvi entrar. Para eu conhecer. Muito interessante mesmo. Muito bonito. Olha aqui, cada quadro lindo. Olha aqui. Tem o preço desses quadros, não, né? O senhor sabe? Tem. Cada um tem o preço. A partir de aí. Isso aqui tem um papelzinho, cara. É porque isso aqui são as maiores. Isso aqui já é o porta-chave, né? Olha, 52. 52. O porta-chave aqui, o porta-chaveira. Bonito. Tudo de madeira. Acho que é MDF, né? Que fala. Isso. Aí, o Raul Seixas. Ah, 46 reais. 46 reais, Raul Seixas. Bonecas de pano, de papel, de crochê. Muito lindo mesmo. Aqui são algodão colorido. Só tem aqui na Paraíba. Quanto é uma camisa dessa? 50 reais. Essa camiseta aqui é boa toda. Aqui também tem massoterapia. Como é seu nome? O Nilson. O Nilson, ele é massoterapeuta e tem o espaço dele aqui. Você pode apresentar aqui para a gente? O Nilson tem o espaço dele aqui de massoterapia, onde ele atende os pacientes. Isso. Aqui a gente trabalha com a comportura, a gente trabalha com drenagem linfática, massagem redutora, massagem relaxante. Então, assim. E os preços aqui são bem mais econômicos do que... Isso. Quanto é uma sessão? É a sessão que fala, né? A sessão. A sessão aqui é 80 reais. Uma sessão é 80 reais e o senhor atende todos os dias e que horário? Só com hora marcada. Só com hora marcada. Isso. De segunda a sexta. Certo. Tem um cartãozinho aqui para a pessoa... Tem, é só ligar esse... Ah, liga aqui nesse número aqui, ó. Isso. Esse número aqui e procura a massoterapia, né? Isso. E aí que tem a informação de todas as lojas. Que legal. Aqui atrás do... Do lado, na verdade, do Centro Turístico de Itambaú. Onde funciona... Ali também... Parece que é a Praça Santo Antônio. Parece que é a Praça Santo Antônio. Aqui bem... Ao lado da Pebetú. É, ao lado da Pebetú. Bem facinho de chegar aqui. Ali no Largo da Gameleira. Depois do hotel do... Em frente ao Mercado do Peixe. Ali é o Centro de Informação ao Turista. Esse prédio aqui, ó. Centro de Informação ao Turista. É só chegar aqui. Fica bem... A Praça da Praia tem a Peixaria, né? Isso. Bem facinho de chegar. Esse vestidinho aqui, totalmente de renda. Feito à mão, será? Feito à mão. 528. Isso aqui lá fora deve custar muito mais de mil reais. 2 mil reais. 2 mil reais, né? Olha aqui. Que bonito. E tudo aqui no centro... E tudo aqui no centro público estadual de Economia Solidária, minha gente. Um espaço bem bacana mesmo para vir aqui. E conhecer. E levar um monte de coisinha legal para casa. Olha isso aqui. Esse vestidinho aqui. Conjunto de limpa, né? Conjunto de linho. 250, né? É 230. É o shopping. E a blusa? Uma mulher com uma roupa dessa que fica super elegante. Muito lindo mesmo. E rica. E rica. E rica, né? O treino é todo mundo que usa linho, né? É verdade. Muito legal o espaço aqui. Muito obrigado pela atenção, viu? Bons negócios. Bom trabalho para o senhor. Aqui é o centro de informações ao turístico. Funciona aqui nesse espaço aí. E aí do lado do centro turístico do Tambaú tem aqui a Eco Paraíba, que é a Economia Solidária. E aqui é uma rua paralela que é a Orla de Tambaú, aqui atrás. A gente sempre passa ali na Avenida Almirante Tamandaré. E não imagina que tem tudo isso aqui. E aí do lado, ó, já é a feirinha do artesanato de Tambaú. Muito conhecida aí. Aqui. O espaço aqui dos hotéis. A feirinha aqui do artesanato, onde eu sempre começo as lives aqui à noite. Sempre mostro aí. Ali onde era o antigo Hotel Tambaú, esse morrinho verde ali. O mercado do peixe de Tambaú. Complexo aí da rede hoteleira. E já estamos aqui, novamente, em frente ao centro turístico de Tambaú, onde eu comecei o vídeo. Eu espero que você tenha gostado de conhecer esse espaço aqui. Muito obrigada pela companhia. Seja sempre muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Cida Viana. Você que ainda não é meu inscrito, muito obrigada. Temperatura aí, ó, 32 graus. Hoje é sábado, 25 de maio de 2024. E aí E aí Obrigado.